Definitivamente essa foi a melhor receita com mandioca que eu já fiz. Fica comigo até o final do vídeo que ela te surpreenderá. É uma receita fácil, rápida e deliciosa. Aqui eu já ralei um gomo de linguiça calabresa, agora vou reservar. Em uma panela vou colocar uma colher de manteiga ou margarina. E agora vou colocar a linguiça calabresa que eu ralei. Vamos deixar fritar um pouco. Aqui você vai encontrar receita fácil para o seu dia a dia. Como transformar ingredientes simples em pratos deliciosos sem gastar muito. Então já clica no botão curtir e escreva aí embaixo, eu amo receita fácil. Aqui pessoal eu coloquei uma cebola picadinha. Agora eu estou colocando um quilo de mandioca cozida já com sal. Você não vai cozinhar ela muito para ela não ficar derretendo. É só para ela ficar al dente. E agora nós vamos misturar tudo na linguiça. Gente, essa receita é tão deliciosa e tão simples que só de fazer já dá água na boca. Vou adicionar agora cheiro verde. Eu estou colocando aqui salsinha. Você gosta de cheiro verde? Conte para mim qual é o cheiro verde que você mais gosta. Salsinha, cebolinha ou coentro? E também deixe aí nos comentários a cidade que você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço. Olha, aqui eu já misturei a mandioca, agora vamos reservar. Agora vou cobrir o fundo de um refratário com molho de tomate pronto. Esses de saquinhos mesmo, dessa forma. E vou colocar toda a nossa mandioca em cima do molho de tomate. Para quem você faria esse prato maravilhoso? Comente aí nos comentários. E já marque dois amigos para você compartilhar essa delícia. Para finalizar, eu estou colocando fatias de mussarela. Aqui deu 100 gramas de fatias de mussarela. Aqui na minha cidade, 100 gramas de fatias de mussarela, eu paguei R$ 6,30. Os ingredientes dessa receita, eu vou deixar nos comentários do vídeo. E agora vou salpicar a orégano por cima e levar ao forno somente para que o queijo derreta. E a nossa receita está pronta. Agora é só você se deliciar. Qual que é a nota que você dá para a nossa receita de hoje? Eu não falei para vocês que era uma receita rápida, fácil e deliciosa? Gente, vocês têm que fazer essa receita na casa de vocês. É simplesmente uma delícia. Olhem. Pessoal, façam na casa de vocês. Volte aqui para comentar o que vocês acharam. Que a gente fica muito feliz em saber que vocês estão curtindo as nossas receitas. Agora vou voltar lá nos comentários e agradecer a todos que deixaram o nome da sua cidade e compartilharam a nossa receita. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã.